Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a essa transmissão. Se você está me vendo, provavelmente sabe que o assunto é ciência, pois há 20 anos eu, Wilson Amem, trato desse tema tão importante para a nossa vida. E falando nesse tema, eu gostaria de convidar todos para uma iniciativa muito interessante, chamada Ciência e Cultura, Vamos Brincar! Acompanhando esse programa, você terá a oportunidade de realizar oficinas na sua casa com as crianças, assistindo grandes entrevistas com especialistas das mais diversas áreas, com conteúdos que tenham a ver e façam sentido para a nossa vida. E o mais importante, brincar, brincar com tudo isso através de uma linguagem muito simples, direta e que você não viu. O conteúdo é de extrema qualidade. Então eu gostaria de convidá-los para o programa de estreia do Ciência e Cultura, Vamos Brincar! no dia 15 de agosto, às 19h, no canal do YouTube do Osh. Você não vai perder, não é mesmo?